E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim aqui apresentar para vocês tudo sobre esse animal, o Pararuazu que é um bicho muito bonito por sinal e ele é bem semelhante a rolinha roxa e bom pessoal, hoje nós vamos aprender sobre esse animal mas infelizmente pessoal, eu vou mostrar a realidade sobre o que acontece com esse animal no Brasil também coisa que ninguém mostra, que só o meu canal aqui mostra e que quem sabe com o meu canal divulgando a verdade, outras pessoas também possam divulgar a verdade por aí também, no Youtube, às vezes até nas páginas da internet também mas bem pessoal, mostrando aqui as características desse animal, o Pararuazu é um animal muito semelhante a rolinha roxa vocês podem perceber depois pelas fotos também, pelas imagens e bem pessoal, só para deixar bem claro aqui pessoal bem, mas antes de tudo pessoal, se inscrevam no meu canal quem não é inscrito compartilhem esse vídeo com outras pessoas também, com amigos, familiares ativem o like, comentem do que acharam do conteúdo e também do que vocês têm feito pelo meio ambiente também e bora lá né pessoal o que é o Pararuazu? a Pararuazu é uma ave columbiforme da família columbidae também é conhecida por juriti azul, pomba de espelho não confundir com a Pararu espelho e ainda o macho é considerado por rola azul e a fêmea por rola vermelha aqui mostra o nome científico desse animal, mas bora para as características as características, medem entre 17,8 e 23 centímetros de comprimento e pesa entre 52 e 88,8 gramas o macho é cinza azulado, com nódulas na asa e lados da cauda a fêmea é parda, com as manchas, alares, castanhas e bico amarelado tem um canto cheio, o ut é que está mostrando as letras aqui do canto aqui pessoal mas bem pessoal, vamos ver realmente como é o som desse animal, bora lá é um canto parecido com o canto das rolinhas roxas bom, falando em rolinhas roxas, as rolinhas roxas são muito mais comuns sua população é muito maior que das rolinhas azuis aqui no Brasil que o desse animal aí, o Pararuazu mas esse animal tem uma distribuição geográfica muito boa no nosso país também e esse animal está presente em outros países também, o Pararuazu e o Pararuazu, o estado de conservação desse animal é pouco preocupante ou seja, a espécie graças a Deus está bem preservada e bom pessoal, mostrando aqui a foto para vocês aqui é um animal muito bonito e vocês podem perceber que ele é bem semelhante a rolinha roxa claro, os desenhos são praticamente iguais, os desenhos nas asas mas só a cor é diferente enquanto essa rolinha é azul, a rolinha roxa já é marrom no entanto, a fêmea é ainda mais semelhante à rolinha roxa pois a fêmea é marrom também mas lembrando que ela é Pararuazu, não é a rolinha roxa mas bem pessoal, disso aí eu tenho certeza que vocês sabem muito bem mas a fêmea, ela ainda pode ter umas cores azuis em algumas regiões do corpo também como é o que vocês estão vendo aqui na imagem também bom, esse animal não possui subespécie e a alimentação desse animal é granívora e frugívora com um rápido movimento do bico vira as folhas mortas para descobrir sementes e frutos caídos esse movimento também é utilizado para extração de sementes caídas em uma fenda joga os grãos no chão para pegá-los em seguida aqui está a imagem dos Pararos Azuis se alimentando, né pessoal? é isso Reprodução durante o cortejo o macho costuma fazer reverências para a fêmea os casais são inseparáveis e fazem ninhos tão ralos olhando-os por debaixo consegue-se ver os ovos normalmente são postos dois ovos de cor branca olha aí pessoal essas rolinhas azuis agem igual as rolinhas roxas assim como as rolinhas roxas, as rolinhas que a gente vê aí nas cidades também essas rolinhas, os Pararos Azuis também botam dois ovos também e assim como é a cor dos ovos das rolinhas roxas a cor dos ovos do Pararo Azul também é branca porque se não me engano pessoal a cor dos ovos das rolinhas roxas são brancas também eu lembro muito bem os Pararos Azuis também botam ovos de cor branca também bom pessoal agora os hábitos desse animal aqui bem pessoal, primeiro deixa eu mostrar as imagens aqui para vocês aqui é o ninho do Pararo Azul e aqui é o casal de Pararo Azul a fêmea é marrom e é um pouco mais semelhante a rolinha roxa do que o macho que no caso é azul mas o macho é bem semelhante também os hábitos desses animais a rolinha azul pode ser encontrada à beira da mata em restingas e perto de habitações voa bem, produz um ruído sibilante move-se no solo andando com passinhos miúdos e rápidos param a cabeça a cada passo dado durante um instante a fim de observar melhor as cercanias não salgadita nunca não esconde a cabeça em penas do dorso para dormir gosta de tomar banho após o macho ter galado a fêmea ela gala o macho e a distribuição geográfica e a distribuição geográfica desse animal ocorre do México à Argentina inclusive no Brasil a distribuição geográfica dele é em todo o território nacional esse animal só não está presente no estado do Amazonas no estado do Amazonas não foi confirmada nenhuma presença desse animal mas fora o estado amazonense o restante do Brasil tem a presença desses animais dá para ver que a sua distribuição geográfica é muito boa no nosso país um sinal também de que a espécie está bem preservada e bom pessoal agora mostrando aqui a imagem para vocês as imagens das rolinhas azuis aqui pessoal a imagem que mais foi marcante para mim mesmo ou uma das imagens mais marcantes para mim foi essa aqui bom pessoal já já vai aparecer essa é uma das imagens mais marcantes para mim a rolinha roxa junto com a rolinha fogo apagou e a rolinha azul o pararo azul que no caso é a rolinha azul junto com a rolinha roxa e a rolinha fogo apagou é uma imagem muito marcante é muito lindo ver esses animais em harmonia um com o outro nessa foto sinal de que esses animais realmente assim animais que entram em harmonia mesmo um com o outro agora pessoal infelizmente eu vou mostrar dados negativos aqui também sabe vou mostrar a realidade triste do que acontece com os pararoos azuis aqui no Brasil só aqui no meu canal você vai ver esses dados porque infelizmente nenhuma outra pessoa em nenhum outro canal do youtube mostra isso daí fala disso daí os pararoos azuis infelizmente esses animais são muito caçados no Brasil e vídeo de caça você encontra principalmente no youtube que lamentavelmente o youtube que deveria remover esses vídeos não remove mas aí pessoal estou aqui fazendo esse vídeo para alertar vocês de que esse animal infelizmente é caçado e também pedir a união de vocês comigo contra essa prática ilegal contra a caça mas é claro que lembrando para vocês que existem pessoas que caçam para sobreviver mas eu tenho a suspeita de eu não sou suspeito de uma coisa como essas pessoas que aparecem nos vídeos do youtube caçando esses animais conseguem enviar um vídeo no youtube como elas tem internet em casa aí pessoal já é suspeito mas bem pessoal de todos os canais um dos canais principais ou o canal principal que eu tenho visto que caça esses animais com muita frequência é esse aqui o canal carrascão e jubão sabe é um negócio muito sério pessoal eles caçam avoantes eles caçam as rolinhas roxas também infelizmente eles também caçam o pararo azul que é o animal que eu estou apresentando aqui para vocês nesse vídeo é um negócio assim é muito sério pessoal e bom ou eles caçam para sobreviver mas é muito suspeito pois não sei como eles conseguem ter internet em casa para ficar enviando esse vídeo no youtube aqui né pessoal eles falam aqui que o canal é destinado a pessoas que gostam de técnicas de sobreviver e também um pouco da nossa rotina e para um você que gosta de abaixo né pessoal olha aí pessoal aí pessoal já é estranho né pessoal porque parece que eles matam esses animais com muito prazer e bem pessoal esse canal aí chamado carrascão e jubão o dia em que esses caras verem o meu vídeo falando sobre eles aí eu aproveito e mando um recado aqui para eles aqui para esse canal carrascão e jubão eu gostaria de mandar um recado para eles que eles tenham mais controle das ações que estão fazendo que vocês que caçam os animais possam preservar mais a natureza possam ter bastante cuidado tá para vocês não prejudicarem a natureza o meio ambiente deve ser preservado os animais são muito importantes para o equilíbrio da natureza e façam e façam a caça de forma mais controlada sem que vocês possam prejudicar a natureza bem pessoal mas é muito triste né pessoal pois essa realidade deveria ser mudada no Brasil para quem precisa sobreviver pessoal essas pessoas aí que precisam sobreviver da caça essas pessoas deveriam o governo o Brasil sabe o poder público deveria dar emprego deveria dar emprego para essas pessoas poderem trabalhar né trabalhar de forma mais digna e depois poderem ganhar seu salário para sobreviver né sobreviver de forma mais digna né sem precisar matar esses animais né matar as rolinhas né que é um dos pontos importantes que o Brasil deveria fazer gerar empregos né principalmente para quem mora no meio do mato e sobreviver da caça né que quem não tem culpa e caça os animais não porque quer mas porque precisa sobreviver deveria é porque né pessoal essas pessoas elas moram longe das cidades né aí deveriam trazer essas pessoas para o meio das cidades ou pelo menos para próximo das cidades e a melhor solução para parar a caça a caça aos animais no Brasil seria também gerar emprego as pessoas que também passam necessidade gerar emprego para que essas pessoas possam comprar arroz feijão né com seu salário né comprar comida né sem sem elas poderem matar esses animais e deixar esses animais preservados sabe olha sem elas poderem matar esses animais e consequentemente para que elas possam deixar esses animais preservados para que elas não fiquem mais caçando esses animais por aí isso seria um ponto muito importante né gerar empregos né e as pessoas morarem mais próximo da das cidades e bem pessoal é um negócio muito sério agora eu gostaria de mandar um recado aqui para para esses caras aqui do Carras Can e Jumbão e Jumbão né que controlem a caça contra os animais sabe ó controlem que vocês possam é controlar a forma que vocês estão fazendo aí porque vocês estão mostrando aí a caça dos animais demais que vocês possam preservar mais a natureza vocês que caçam os animais aí porque isso aí caçar um monte de animais assim não está certo não viu pessoal preserve um pouco um pouco a natureza aí sabe pessoal e é isso né pessoal mas sabe o que eu acho pessoal que essa realidade deveria ser mudada os animais são caçados no Brasil mas tem gente que caça para sobreviver mas o poder público deveria tomar providência essas pessoas deveriam estar morando nas cidades também né ou próximo nas cidades né e deveriam ter emprego para ganhar seu salário e comprar comida em vez de ficar matando esses animais e se alimentando desses animais bom que esses animais seriam mais preservados também sabe bom que esses animais não seriam caçados e seriam preservados bom pessoal e é isso né pessoal se inscrevam no meu canal quem não é inscrito compartilhem esse vídeo com seus amigos familiares né ativem o like comentem do que acharam do conteúdo e o que vocês tem feito pelo meio ambiente e é isso né pessoal bom pessoal que Deus abençoe a todos até logo fui